Será que eu lembrei? Hum, que a gente tinha um jogo do Space Jam pro Playstation que ele era pura cor, até doí o olho, de tanta cor que tinha na tela. Eu lembro que no dia que a gente comprou, porque cada personagem só é especial, aí do Michael Jordan ele esticava o braço assim, ó, metade da quadra e aí ele fazia a sexta, que é o final do filme, mas a gente não vai dar spoiler. E a gente fez no dia que a gente comprou o jogo e depois nunca mais a gente conseguiu. A gente só apertou os botões e deu sorte, né? Igual da Hadouken, né? Oi, eu sou o Felipe Tava. E eu sou o Douglas. Space Jam, o jogo do século, chegou aos cinemas no final de 96. O longa trazia uma mistura de personagens reais com animação. Ele era protagonizado por Michael Jordan e Looney Twins e popularizou a NBA em diversos países fora dos Estados Unidos. Na história, Michael Jordan tá trocando a sua carreira no basquete por uma carreira no beisebol. Enquanto isso, no espaço e em um planeta chamado Montanha Bobolândia, o senhor Swack Hammer, dono de um parque de diversões, busca novas atrações para o seu parque. Enquanto assiste os desenhos do Looney Twins, ele descobre que os personagens são a melhor opção. Ele vem à Terra junto dos seus pequenos assistentes para raptar os personagens e levar para o seu parque. Os Looney Twins não aceitam e resolvem decidir a ida ou não para o planeta da Bobolândia através de uma partida de basquete. Os pequenos nerdlugs roubam as habilidades dos grandes astros da NBA e com isso se tornam difíceis adversários. Com isso, os Looney Twins buscam a ajuda de Michael Jordan para compor a sua equipe. E outro reforço da equipe é Lola Bani. A personagem foi criada especialmente para o filme, mas teve tão boa aceitação que se tornou elenco regular dentro da franquia dos Looney Twins. A partida entre o Toon Squad e os Looney Twins fez tanto sucesso na época que a imagem do filme foi explorada em diversos produtos. E apesar de todo sucesso, o longa só ganhou uma continuação agora, 25 anos depois da estreia do longa original. Space Jam, o novo legado, traz o Looney Twins e uma nova partida de basquete. Porém, dessa vez, eles são acompanhados pelo astro da NBA, Lebron James. No novo longa, uma inteligência artificial sequestra o filho de Lebron e manda o astro para uma realidade paralela, onde vivem os personagens da Warner. Para recuperar o seu filho, ele precisa enfrentar super cópias digitais de astros da NBA e, para isso, ele conta com a ajuda dos Looney Twins. Desde que foi anunciado, muita gente ficou na dúvida se esse formato de filme seria bem recebido nos dias atuais. Uma das principais diferenças entre o longa de 96 e o de agora é que, lá no original, os personagens dos Looney Twins eram desenhados em animação 2D, enquanto que, em um novo legado, eles ganham uma versão 3D. Além disso, no primeiro filme, Lola Bunny era hiper sexualizada, o que fez com que o Warner recebesse diversas críticas. No novo filme, ela aparece com trajes muito mais confortáveis, tirando essa primeira imagem. Space Jam marcou a nossa infância e, apesar das críticas, ele faturou mais de 230 milhões. Além disso, ele se tornou o filme de basquete mais rentável da história. E, além da boa bilheteria, Space Jam também fez muito dinheiro com a trilha sonora, já que o disco do filme vendeu mais de 6 milhões de dólares, rendendo a Warner seis discos de platina. Além disso, na época, a música I Believe I Can Fly ganhou o Grammy de melhor trilha sonora para TV e filmes. Para trazer outra polêmica, quando o segundo filme foi anunciado, o diretor do longo original, Joe Pitchka, disse que era ridículo fazer uma continuação, já que o Lebral não tem o mesmo carisma de Michael Jordan. No vídeo de hoje, um bolo de cenoura especial, inspirado em Space Jam, um novo legado. A gente começa picando a cenoura que a gente vai utilizar no bolo. A gente vai precisar de aproximadamente 375 ou 400 gramas de cenoura. Isso vai dar umas 3 cenouras. Se você colocar menos que isso, o bolo pode não ficar com gosto de cenoura. E se você colocar mais, ele pode solar. O ideal é que você pegue cenouras bem maduras. A gente prefere não descascar a cenoura, porém a gente limpa bem a cascadela com uma bucha. Coloca a cenoura no liquidificador com 3 ovos grandes e 1 xícara de óleo. Bate bem até que a mistura fique homogênea. E adiciona 2 xícaras de açúcar. Você vai perceber que quando adicionar o açúcar, você vai ter uma mistura mais líquida e com uma cor laranja mais forte. Transfere para uma travessa e adiciona 3 xícaras de farinha de trigo peneiradas. Misturando com um fuê de baixo para cima lentamente. Quando toda a farinha estiver dissolvida, a gente adiciona 1 colher de sopa de fermento em pó. Divide a massa em 2 assadeiras de 16 centímetros e leva ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 40 minutos. Ou até que você espete um palito e ele saia limpo. Para a ganache que a gente vai usar no recheio e na cobertura do Mont Blanc, a gente começa derretendo 600 gramas de chocolate ao leite. Assim que o chocolate estiver completamente derretido, a gente junta 350 gramas de creme de avelã. E 200 gramas de creme de leite. Com uma mistura homogênea, a gente deixa ela descansando por umas 4 horas fora da geladeira. Para montar o bolo, a gente utilizou a própria assadeira onde a gente assou a massa. Para isso, a gente colocou uma folha de acetato em volta. A gente nivelou todos os bolos e cortou cada um deles em duas partes. Coloca a primeira fatia de bolo. Molha com uma calda, que a gente fez com água, açúcar e essência de baunilha. E 1 terço da ganache de Nutella. Depois disso, repete intercalando a massa e o recheio. Lembre de sempre molhar a massa de bolo. Cobre com um plástico filme e deixa na geladeira por pelo menos 4 horas. A gente derrete 600 gramas de chocolate branco tipo cobertura e junta 200 gramas de creme de leite. Assim que a ganache ficar uniforme, a gente deixa ela descansando por pelo menos 4 horas ou até que ela fique firme. Nessa hora, a gente bate com uma batedeira para que ela fique mais aerada. E adiciona corante alimentício na cor azul. A ideia é chegar numa tonalidade próxima ao uniforme dos personagens do filme. Enquanto o bolo e o recheio esfriam, aproveita para curtir e compartilhar esse vídeo. Aproveita também para se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativar o sininho da notificação. Coloca a ganache em um saco de confeitar e espalha por toda a lateral e pela superfície do bolo. Com uma espátula, você vai alisar a superfície e depois a lateral. Para fazer as quininhas do bolo, você usa a própria espátula e vai puxando o que subiu de ganache para o centro do bolo. Para decoração, a gente começa com tiras de pasta americana na cor azul marinho, com mais ou menos 7 milímetros de altura. A gente coloca essas tiras tanto na base inferior quanto na base superior do bolo. Depois disso, abre um pouco de pasta americana amarela, bem fina. Usa os fundos de formas removíveis nos tamanhos de 20, 15 e 10 centímetros. Cortando o diâmetro maior e fazendo marcações com os diâmetros menores. No centro, a gente usa um cortador de 5 centímetros para marcar o que vai ser o círculo de outra cor. Corta um pouco mais da metade desse círculo e transfere para a lateral do bolo. Usando o corante alimentício em pó laranja, a gente vai fazer o degradê de cada um dos círculos. Para representar as bordas da camiseta dos personagens, a gente pega uma tira de pasta americana laranja e faz um detalhe por cima das listras azul marinho que a gente colocou lá no começo. Coloca um círculo de 5 centímetros na cor azul marinho no centro dos círculos que a gente fez o degradê. Para terminar a decoração, a gente imprimiu os personagens em papel fotográfico, colocou um palito de pirulito e espalhou no topo do bolo. Se você quiser também imprimir os personagens para o seu bolo, a gente vai deixar aqui na descrição um link para as imagens. A gente utilizou Lola, Patolino, Pernalonga e Lebral, mas na descrição vai ter toda a equipe do Loli Tunes. E esse foi o nosso bolo de cenoura com Nutella de Space Jam, o novo legado. Se você gostou do vídeo, dá like embaixo, compartilha nas redes sociais e não esquece de se inscrever aqui no canal. Se quiser ver outros bolos que a gente já fez aqui no canal, aqui em cima vai ter uma playlist. E se quiser ver alguma outra receita aqui, que por aqui, deixa aqui embaixo nos comentários. Se fizer esse bolo, tira uma foto, posta e marca a gente para a gente ver. A gente se vê na próxima. Tchau! Me explica a lógica. Ah, vocês vão comer o planeta. Não, não vamos. Vamos, não, não vamos. Então vamos decidir no basquete. Por quê? Você vai ter que ver o filme de novo? Amigo, aí eles pedem ajuda para quem? Por que você aposentou, amigo? É porque o passe dele estava mais barato. Que do Loli. Tem isso também, né? Vai saber se os 90 anos tinham verba para investir no time. Que bola fofinha! Hum! Nossa! Que nuteludo! Xux, é marca! Que creme de avelãzudo! Nossa, a bola de soneira é a melhor bolo ever. Meu, você sabe o que eu vi? O bolo laranja com a zilistra preta? Hum! Lembra uma bola de basquete. Sabe o que eu vi? Hum! Bolo laranja com a zilistra preta? Lembra um tigre. Ah!